Pessoal, agora a gente está indo deixar os arrastões lá no local que vamos fazer a contagem dos peixes. É para adiantar já para amanhã. Vou mostrar um pouquinho para vocês aqui da trilha, tá bom? Acabamos de sair aqui do acampamento e estamos a caminho agora. A doutora Michelle vai aqui na frente, nossa médica da equipe. Temos que estar de bota, porque tem partes que é cerrado, perigoso cobra, né? Essas coisas que a natureza tem mesmo. Esse capim corta, é? Sim. Vamos de novo dar. Já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse aqui vai ser o lago que vão fazer a contagem. O menino está carregando as rações agora. São bem grandes e quando molhados pesados. O menino está carregando as rações. 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 . . . . Mais arrastão. Gente, é muito. Já deram três viagens só para conduzir até aqui.